A Defesa City Gente, não gostei muito dessa peruca, foi uma peruca que eu comprei no ebay, tá? Eu vou deixar o link dessa peruca na descrição. Assim, ela é legal, eu não gostei, eu vou te falar o que eu não gostei dessa peruca, o preço. E no site, eles falaram que a peruca era front lace. Inclusive, porque ela, se eu não me engano, ela custou, foi uns... isso aqui é um beijinho, tá gente? Se eu não me engano, essa peruca, ela custou na faixa de uns 80 reais. E, tipo assim, ok, geralmente front laces costumam custar na faixa de uns 110, 120 reais. Mas no site, eles têm uma... não sei se até o momento que eu tô gravando esse vídeo, se eles já vão ter tirado isso do ar. Mas no site, tinha escrito, tinha uma foto dessa peruca com front. E como vocês podem ver, ela não tem front, olha só. Ela não tem... ela não é front lace. Ela não tem a lace, a telinha, tá? Costurada à mão. E ela é uma peruca de dread. Eu achei, assim, muito bacana o tipo dela, sim. Eu quis comprar ela, no caso, pra vender, como todas que eu faço, né gente? São pra vender. E, assim, já já eu vou tirar ela, vou mostrar pra vocês ela fora da minha cabeça. Eu tô filmando com a câmera frontal. E a vantagem de uma peruca desse tipo, gente, é porque elas não embolam. Elas não embolam. E outra coisa que eu não gostei nessa peruca, eu vou mostrar direitinho. Mas, é... veio muito esbagaçada essa ponta loira. Eu acredito que... que essa ponta azul, aliás. Eu acredito que isso tenha sido até meio que proposital, né? Porque, como já é um dread, já... um rastafari, sei lá como é que fala. Ela remete mais a uma coisa, assim... Uma coisa mais, assim, solta. Tipo assim, né gente? Um outro tipo de vibe. Uma coisa mais, assim, aventureira. Mais desleixada, né gente? Remete mais a esse tipo de coisa. Então, as pontas, elas... elas são meio ressecadas, assim, de uma tal maneira. Eu não gostei muito disso. Mas, é interessante. É interessante a peruca, gente. E outra coisa também, porque essa peruca, ela veio numa caixa. Geralmente, perucas, elas vêm dentro de umas... Elas vêm dentro de uma... de... sacolinhas, né? E essa peruca, ela veio dentro de uma caixa pra não ser amassada. E não adiantou muito, porque ela foi amassada. Olha só isso, ó. Vocês podem ver que tem umas partes que tá meio cobrinha. Olha só. E isso é uma marca de amassado. Aí, no caso, eu não sei como que faz pra tirar esse amassado, mas... Ai, não sei, gente. Se ela aguenta calor pra, de repente, passar uma... Uma prancha, assim, só... Não pra alisar o cabelo, mas pra poder ver se dá uma alinhada mais nos fios, né? Mas, é isso, gente. Eu achei bastante interessante. Ui! O tipo da peruca, assim, o... O jeito... Ai, como é que você diz, gente? Ai, achei legal. Achei legal, quis comprar pra vender. E não embola, né, gente? Tem essa vantagem de não embolar. Eu não coloquei ela direitinho na minha cabeça. E também tem aquele problema que vocês sabem, né, gente? De... O meu cabelo está muito grande. O meu cabelo é afro e o meu cabelo tá muito grande. Então, por isso, fica complicado da peruca ficar baixa no meu cabelo. Mas, enfim, isso aqui também só é um teste que eu tô mostrando a peruca pra vocês verem mais ou menos como que ela se comporta na cabeça. Então, pessoal, olha só aqui a peruca fora da cabeça. Ó, pra provar pra vocês, ela não é front lace. Apesar de eu ter pago 80 reais essa peruca, ela é bem simples mesmo. Tanto é que ela nem tem aquelas... aquelas alcinhas pra ajustar na cabeça, tá? Eu achei isso muito complicado. Muito, muito foda isso, né, gente? É... A partição dela aqui, ó, pra você ver. Ela, ela não está partida, tá? A partição dela certa é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Essa aqui é a partição dela. Ó, pra você ver como que é a partição dessa peruca. Né? É realmente uma corda. É horrível isso. Mas aí, no caso, você vê que ela vem até meio que amassadinha, ó. Ela, ela, ela fica tentando voltar pra lá. Então, no caso, a pessoa, ela quando for usar, tem que jogar assim pra cá, entendeu? Aí joga pra cá, aí fica uma coisa bem mais sutil. E olha só que interessante. Eu vou virar essa peruca. Olha só esse tipo de cabelo. É um cabelo que ele tem gancho na mão, ó. É um liso, mas é um liso muito ressecado. Não é interessante esse cabelo aqui. Sendo que... Olha só as pontas. É a ponta, tipo, meio que um cabelo de boneca, num sentido assim, de um cabelo detonado, entendeu? Não sei se ela aceita calor. Pra quem é incomodado com esse tipo de cabelo assim, eu mesmo, eu não gosto desse tipo de cabelo assim. Essa fibra assim, eu não gosto. Então, pra quem é incomodado com esse tipo de cabelo, a pessoa pode tentar fazer uma chapinha ou até mesmo um boy wash aqui nas pontas, né, gente? Olha que engraçado essa peruca de cabeça pra baixo, gente. Ela é quase que toda feita desse cabelo aqui. Desse cabelo estranho, né? Olha só o tanto de cabelo que ela tem assim. E é só no topo da cabeça... Isso aqui não estraga, tá, gente? Eu tô mostrando direitinho porque pode fazer isso. Eu conheço peruca, 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 pode fazer esse tipo de coisa. E no topo da cabeça é onde ela tem o dread. É muito interessante isso nessa peruca, ó. E quando tá na cabeça, passa despercebido, né? Parece que o dread tá no cabelo todo. Achei isso muito engraçado nela. Olha só. Aí é isso, gente. É só uma apresentação básica meio dessa peruca, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que tá entrando no canal agora, Eu tenho vários vídeos de perucas e outras coisas bem aleatórias no meu canal. Eu faço vídeos sobre tudo mesmo, tá, gente? E é isso. Qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito. Curte o vídeo se tiver gostado. E tchau, tchau. E fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.